Vem TJ, é um prazer ter você aqui Junte-me, estourado Nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê danja sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos Já um lugar O piseiro vai combar Vai dançar sim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Se o som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança sim comigo Cê dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dançar sim pra mim Cê jogando um passinho Vamos juntos Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim Vai dançar sim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Valeu, brisa, está Cê, se tamo junto Obrigado, C.J. Vem comigo, vem comigo Tiago, Jonathan T Japô� Eu, tô e eu Eu, tô e eu Eu, tô e eu Eu, tô e eu Eu, tô e aí